Tudo bom, galera? Aqui é a Cris do Jean, do casal Eu, Dele e Eu, Dela. Hoje vou conversar um pouquinho com vocês a respeito da ansiedade. E como eu já li um livro, o pessoal fala que hoje esse é um dos maiores problemas emocionais no qual a população vive. A ansiedade. Por quê? Primeiro que existe dois fatores, a ansiedade do bem e a ansiedade do mal. A do bem é aquela, você recebeu uma notícia, você tá alegre, tá com brando e fica eufórico. A do mal é aquela que daí nos causa certo prejuízo. O que é causar prejuízo? Você começar a ter sintomas, crises de ansiedade, algumas crises de ansiedade saem pelo próprio corpo da pessoa, outros causam certa dormência, falta de ar, as pessoas travam, não conseguem ir pra frente. Claro que não sou a profissional apta, vou relatar um pouquinho aqui pra vocês sobre a minha experiência. Certo? Mas por que explicar um pouquinho pra vocês isso antes da situação? Porque a gente às vezes não consegue identificar quando é a nossa ansiedade que está nos afetando. Então se for algo que te deixa eufórico, mas é por uma notícia boa, é algo bom que aconteceu, isso é uma reação normal. O problema é quando ela começa a afetar o nosso emocional, fazendo com que a gente não consiga evoluir. Um dos fatores que causam ansiedade também é o fato do quê? Eu não viver o momento atual, o meu momento no qual eu estou vivendo. Eu, Cris, tenho 29 anos, eu não estou vivendo os meus 29 anos. Eu estou pensando lá nos meus 40 anos, nos meus 50 anos, ou no passado, lá na Cris, de 6 anos, no que aconteceu quando eu tinha 6 anos, no que aconteceu quando eu tinha 8 anos. Então o nosso fator, às vezes, da ansiedade que nos prejudica no momento atual, são esses fatores, notícias ruins que a gente traz para o nosso dia a dia, que vão prejudicando, a gente vai acumulando, e isso vai te gerando uma certa agonia, ou tu viver demais no passado, viver demais no presente, e acabar esquecendo de viver o hoje. Isso é um fator muito bacana, até para a questão de você trazer para o seu processo de emagrecimento. Por que falar isso? A gente sempre pensa de que forma? No passado, vamos falar no passado. Eu levei muito tempo para ganhar peso, correto? Então o que eu fico pensando? O que eu fiz de errado lá no passado? E aí eu não consigo colocar nada em prática no hoje. Comecei uma dieta, certo? E aí eu fico pensando no resultado lá na frente. Bah, quanto tempo vai levar para eu conseguir chegar no meu objetivo? Será que em um mês? Será que em dois? Mas você não está vivendo o projeto agora? Você não está trilhando o caminho. E o fator da ansiedade é justamente isso. Tu não conseguir trilhar o seu caminho. Ou você para onde você está e só lembra do que aconteceu para trás e não continua caminhando. Ou você fica aqui onde está e pensa só lá na frente. Mas você não vai montando o seu caminho para conseguir chegar lá no objetivo, lá na frente. Então a ansiedade, o que acontece? Ela faz a nossa cabeça pensar muito, trabalhar muito, pensar em várias coisas e aí acaba afetando o nosso corpo físico. Situação D. Descontar a ansiedade na alimentação. Algumas pessoas ficam sem comer. E aí prejudica também, tá? Não é porque você acaba ficando sem fome que isso é uma forma boa. Pelo menos eu não vou engordar. Tem gente que às vezes vai pensar assim, né? Mas não. A ansiedade, ela pode te gerar um insub de você ficar sem fome. Ela pode gerar também de você comer em excesso. E aí ela é um transtorno diferente da compulsão alimentar, tá? Então isso, procurar um profissional, ele vai lhe explicar a diferença da ansiedade para a compulsão alimentar. Tem uma diferença bem grande. Então o que acontece? Acontece alimentação. Ah, Cris, eu às vezes não é na alimentação. É em outro fator. Eu começo a ficar angustiada, eu começo a sentir dormência no corpo. Então o fator dessa ansiedade, gente, olha a quantidade de leque que ele abre. Tudo trabalhando com o nosso mental e as reações que ele pode te causar. Identificar o problema com a ansiedade profissional. Então se você notou que tem algo de ruim, isso eu estou colocando em prática, é o que eu vivenciei. Então o que acontece? Você tem que procurar primeiro passo o profissional para identificar. Se você está tendo problema com ansiedade e qual o nível que está aí a sua ansiedade. Eu, Cris, descobri o problema que eu tinha com a ansiedade aos 20 anos. E hoje eu digo que eu tinha. Porque passei a tratar da forma correta, passei a viver a minha vida da forma correta. O que acontece? Já tomei remédios, tarja preta. E isso é normal porque às vezes tu vai precisar para aquele momento. Porque quando bate uma crise forte, às vezes só o fato de você conseguir respirar, às vezes algumas pessoas não conseguem. Então já passei por medicação, tratamento com remédios, tarja preta, tratamentos com psicólogas, de conversar. Então o que acontece? É você pegar um plano e colocar ele em ação. E aí você verificar o que está me levando a essa ansiedade. Então eu tinha os dois fatores. Eu pensava num problema meu do passado, que era o abandono afetivo do meu pai. E isso me causou um problema até na vida adulta, muito grande. Me travando em algumas coisas. Então eu vivia naquele passado. E aí eu tinha a Cris do presente, do futuro. O que a Cris queria, tinha os planos dela. Tem os meus objetivos. Tem os bens que eu quero adquirir. Carreira que eu quero seguir. Mas o que acontece? Eu esqueci do hoje. E esse foi um dos fatores que também me levou a ganhar peso. Porque eu não tinha um plano de ação. Eu não tinha algo para colocar em prática. Então, se for necessário, às vezes, você vai precisar tomar uma medicação. Você vai fazer o acompanhamento com o psicólogo, com o psiquiatra. E começa a colocar até um plano de ação. Porque às vezes o médico vai chegar e vai te entregar de mão beijada. Aqui está a medicação. Você vai fazer o acompanhamento. Mas se você sair também do consultório dele e não começar a colocar em prática o que foi passado. Não vai adiantar. Eu também descobri que eu tenho TDAH. E foi uma das coisas que a psicóloga falou para mim. Se tu está sentada aqui, só esperando eu te dar o laudo do TDAH e tu pegar isso daqui por pegar. Ah, não vai adiantar porque não vai resolver o teu problema. Tu vai continuar onde tu está. Certo? Então, você pegar essas situações e colocar planos de ação. O que me ajudou muito a não dar mais crises de ansiedade, a controlar, foi resolver esse meu problema que eu tinha no passado do abandono afetivo do meu pai de sangue. Então, a partir do momento que eu resolvi isso, eu passei a ser mais calma, mais tranquila. E o que acontece? Ah, Cris, mas daí lá no futuro, eu estou pensando no carro que eu quero adquirir. Ah, eu precisaria ganhar mais porque eu vi que o meu orçamento está apertado. Mas você tem que criar um plano, traçar. Ah, isso eu consigo fazer. Eu consigo tirar essa renda extra. Daqui a um ano, me planejando dessa forma, eu consigo trocar de carro. Daqui a um ano, eu consigo fazer aquela reforma na casa que eu queria. Daqui a dois anos, eu consigo ir lá e fazer uma graduação. Então, é você se planejar. Porque a partir do momento que você coloca, às vezes, fazer igual criança quando está estudando. Colocar no caderno, anotar, se planejar. Então, o que acontece? Tu passa a viver aquele momento, né? Então, pegar o teu dia, alimentação, é a mesma situação, gente. Dieta, pensar lá na frente, no resultado. Ou passar lá no que... Ah, eu engordei por conta daquele, daquele tal problema que aconteceu comigo. E aí, eu não consigo emagrecer. Já está profetizando para ti que você não consegue. Então, o que acontece? Viva o momento da sua alimentação hoje. Faça a sua alimentação hoje. Amanhã, se você vai conseguir, é outra história. Lembra da brincadeirinha, às vezes, que o pessoal faz comigo nas redes sociais? A Cris, bem, a Cris é outra história. Literalmente, o amanhã de vocês também vai ser igual a Cris. Outra história, tá? Então, aprendam a viver o hoje. Cris, mas parece tão básico tu falando, parece tão tranquilo, parece algo tão óbvio. Mas quando a pessoa, ela está com um problema emocional, para ela, isso não se torna óbvio. Aí, o que acontece? A gente não consegue viver hoje porque a gente está pensando na quantidade de problema que a gente tem. E aquilo dali está te gerando uma ansiedade enorme. E, às vezes, um problema que é tão pequenininho e você consegue solucionar, às vezes, com mais agilidade, acaba lhe travando. E aí, você não consegue resolver o seu problema. Isso, gente, é só, digamos assim, a pontinha do iceberg. Então, eu trouxe para vocês aqui, né, num breve tempo, que eu falei, eu acho que até bastante, né? Então, a ansiedade, às vezes, é só a pontinha desse iceberg, o que eu comentei aqui. Tem muito mais por trás. Por isso, os profissionais, eles passam muito tempo estudando para conseguir trazer, explanar e ajudar as pessoas. Então, se você está, nesse momento, passando por esse problema da ansiedade, procura um profissional para começar a colocar em prática um plano para você conseguir melhorar e sair dessa inércia. Até mais, galera!